Seu Edvaldo acabou de trocar o pneu da sua cadeira, agora ele mesmo vai colocar a roda no lugar. Tá aí ó, um bom exemplo que a deficiência da pessoa começa na cabeça. A principal deficiência da pessoa não é no corpo, é a cabeça da pessoa. Agora eu vou subir o tabaquinho aqui, tá? É isso aí, vai lá. Vemos aqui na oficina que pessoas, gurizão novo, cara que não sabe mexer pneu. Pelo amor de Deus, seu Edvaldo trocou o pneu da sua cadeira de roda. Não gastei 20 minutos. Não gastou 20 minutos pra fazer isso aí. Não, o senhor gastou acho que uns 10 minutos, eu gravei aqui. Não deu isso, eu acho. O senhor está de parabéns. Obrigado. Quando realmente a pessoa quer, é isso aí.